Bom dia, família linda em Cristo Jesus! Vinícius Leandro e mais um devocional diário para você, para falar profundamente ao seu coração. Mas antes, eu gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal, caso ainda não seja inscrito. E acione o sininho para receber a notificação quando eu postar novos vídeos. E o tema de hoje é, quem ama, conhece. 1 João 4,8 a passagem diz, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor, Deus é amor. Olha que simplicidade dessa escritura e quanta verdade ela carrega. Existem cristãos que não andam em amor e ainda dizem que conhecem a Deus. Mas a Bíblia diz que se nós não andamos em amor, não conhecemos a Deus. Simples assim. Se tomássemos um cristão que anda na falta de perdão, na amargura e no ressentimento e lhe fizéssemos a seguinte pergunta, você conhece a Deus? Certamente ele responderia, sim, eu conheço a Deus, eu sou cristão. Essa resposta seria elaborada a partir daquilo que geralmente julgamos ser o fundamento que justifica o conhecimento de Deus. Deus, ou seja, as disciplinas devocionais cristãs. Acredita-se que aqueles que são exímios leitores da Bíblia, frequentemente nas reuniões da igreja ou até nas pregações online e fiéis na oração, conhecem a Deus. A fidelidade e a intensidade em que as disciplinas religiosas são realizadas tornaram-se o parâmetro que leva muitos cristãos a afirmarem que conhecem a Deus. Mas o padrão bíblico que determina se alguém conhece ou não a Deus é o amor. E somente o amor. E a Bíblia diz claramente que se não amamos, não conhecemos a Deus. Se quisermos conhecê-lo em toda a sua plenitude, temos que andar em amor, pois este é o único jeito de experimentarmos Deus. Isso é porque Deus é amor. Se quisermos mais que uma vida superficial, se quisermos conhecer Deus além de nosso intelecto, se quisermos viver uma experiência regular e constante com Deus, o Criador do Universo, que é o Todo-Poderoso. Temos que andar em amor. Quem me segue sabe o quanto eu prego isso. Aquele que não anda em amor não conhece a Deus verdadeiramente, apenas acha que conhece. que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar. Amado Jesus, nosso maior desejo, Senhor, é conhecê-lo profundamente e verdadeiramente. Portanto precisamos andar em amor, pois esta é a sua natureza. Trabalhe em nosso coração, Senhor, com o Teu poder, pois o Senhor é um só conosco. Pois nós abrimos o nosso coração para abandonarmos todo o nosso ego, nossas feridas, nossos medos, nossos ressentimentos e angústias, para que nós caminhemos em amor assim como o Senhor caminhava. assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Gostaria também agora de orar a oração que Jesus nos ensinou para começarmos este dia. E também ler os Salmos 91 e 23. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. E nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 23 O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. E viverei na casa do Senhor para sempre. Amém, meu irmão, minha irmã. Compartilhe esta mensagem para edificar mais vidas. Compartilhe nos seus grupos. Compartilhe no Telegram, no Facebook, no WhatsApp, em todas as redes sociais. Essa mensagem pode mudar uma realidade de vida. E nunca se esqueça que a revelação profunda da obra consumada da cruz pode mudar a sua vida radicalmente. E você viver os mais belos sonhos de Deus. Te amo em Cristo Jesus. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida 21 lições que me ajudaram a vencer o deserto. O link está na descrição deste vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado. Te amo em Cristo Jesus.